Senhor meu Deus A proclamar teu nome na humildade Canta minha perdão a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Canta minha perdão a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Quando percebo que na cruz bendita Por teu amor, Jesus morreu por mim Por me livrar do julgo do pecado Te adorarei, ó Deus no céu sem fim Quando a final tem esplendor e glória Jesus abri as portas celestiais Eu quero estar cantando entre os santos Na mais perfeita e ver a adoração Então cantar eternamente ali Grandioso és tu, grandioso és tu Então cantar eternamente ali Grandioso és tu, grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu